Muito bem, Edvin, que está de volta hoje na nossa casa. Meu amigo, Red Wardon. Vamos aplaudir! Odeio esse cara, odeio esse cara, ele é um nojento. Ah, dá uma chance pro crioulo. O mundo é seu, xará! Sou só um esquilo, queremos pegar uma nós. E aí, pessoal? A qual é, crioulo? Eu falei, e aí, pessoal? Você não me desculpa a dizer que eu... Eu vou falar das mulheres. As mulheres vivem no shopping. Não dá pra me dizer as mulheres de cão de curar. Vamos ver quem tá aqui essa noite. Olha só aquele ali. Olha só aquele branco. Ninguém vai me dizer que ele não tem um pintinho. É tão pequenininho que ele tem que segurar com uma pinça. Precisa de pinça! Ai, precisa de pinça! Tá quente aqui, né? Pessoal, pera só. Olha aqui no fundo. Pera aí. Aqui no fundo. Fica quietinho. Você quase me matou. Preciso ressuscitar. Não dá pra esperar eu terminar de contar piada. Me desculpa, cara. É que você é muito engraçado. É tão engraçado que a gente fazer os defeitos das pessoas ficarem engraçadas. É legal. Você escolhe alguém da plateia e diz, olha seu pé. E todo mundo olha e começa a rir. Isso é muito engraçado. Você vai chegar lá. Você vai ser um sucesso. Vai ser o próximo Lenny Bruce. Cara, é incrível. Tá legal, tá legal. Obrigado por ter gostado do show. E se eu fizer isso com você, Reg? E se eu dissesse, olha as gengivas e os dentes do Reg? Parece que a mãe dele teve um caso com o Mr. Ed. Viu? Tá todo mundo rindo. Estão imaginando sua mãe na cocheira com o Mr. Ed conversando. Olha pra mim, Reg. Você tá me provocando. Você tá provocando, Reg? São seus dentes, Reg. Eu não sei se são dentes ou uma trave de fazer gombo. Ei, Reg. Essa é boa. Essa é muito boa. Cara, que bafo miserável que você tem. Freddy, eu tô sentindo daqui o seu bafo tão fedido. Era melhor que você tivesse um pedido, não é mesmo? Seu bafo fede a bosta. Pera aí. Você agora pegou pesado. Você sabe que eu não ia dizer nada. Porque eu gosto muito dos negros. Mas tá na hora de tacar o preto. É isso aí. É. Eu vou tirar as luvas. Tô morrendo de medo. Tá na hora do Reg falar da sua mãe. Uh. Ah, eu acho que tá na hora do Reg falar da sua mamãe. Só um pouquinho. Só um pouquinho, Reg. A sua mãe é tão gorda... que foi ao açougue e até conseguiu ganhar um desconto de atacado. Tudo bem. Sua mãe é tão gorda que precisa procurar no mapa pra achar o meio da bunda. Sua mãe é tão gorda que depois de transar eu rolo duas vezes e ainda fico em cima dela. A tua mãe é tão gorda que caiu no Grand Canyon e ficou em talaga. A mãe do reggae é tão gorda que vai pintar as unhas na oficina de automóveis. Na oficina! Na oficina! Dá pra você pra ir fora daqui? O artista sou eu. A mãe do reggae é tão gorda que o sangue dela virou Marshmallow! Foi incrível! A mãe do reggae é tão gorda que eu sinto a largura do Equador! É isso aí! Sacaram do Equador! Sinto bem pessoal! Salva de palmas para a puta da mãe do reggae que nos trouxe tanta alegria! Só nós! É! Aquilo é que é bunda! Chega! Silêncio! Eu não aguento mais essa porcaria! Já falou muito de mim, meu camarada? Eu tentei ser pacífico, mas agora é hora do reggae dar um pé no seu rabo. Ah, é? Olha que eu já vim falar em penteado feio, mano do céu, é horroroso. Isso não é cabelo. Tira esse bote de arame da cabeça, seu panaca. Esse cabelo é mais engraçado que você, não é? Ah, é? Então vou te ver a porrada. Vem, vem. Que isso? Aqui, aqui, ó. É o estilo de luta do reggae. Que estilo é esse? Nunca lutou, não, cara? Vem. É mesmo? Cai dentro. Vem. Vem. Calma, calma. Eu vou te arrebentar. Eu vou te arrebentar. Estou avisando. Vem, vem. Cai dentro, cara. Cai dentro, cai dentro. Eu vou te arrebentar. Vem aqui. Senhoras e senhores. Teu e o reggae queremos cantar uma música para uma mulher especial aqui hoje. Loving you is is cause you're beautiful. Reggae. Que beleza. Senhoras e senhores, reggae dá um beijo para todo mundo. Obrigado e boa noite. Quem foi que me beliscou? Quem deu o beliscou na minha rua, hein? É isso aí. Aqui, meu amigo, pode ficar com o troco, tá bom? Fantástico, mãe. Não acredito que fez aquilo. Pode crer, porque fantástico. Eu vou te arrebentar, porque você não tem a ser. É isso aí.